Porta, batia, safada, vagabunda, estranha, achada, pobre, desgraçada, prostituta, rapariga, esquizeta, esquizofênica, cadeirante, feia, beijada, alombrada, topenada, boa ideia da cachorra, cadela, presidiária, fedida, ataca, vida da puta, degenerada, gorda, paranoita, louca, doida, sem amigos, monotenta, professora, corna, peluda, arrombada, sem boda, descabelada, vaca, imbecil, velha rampeira, minitriz, praqueta, má comida, arrementada, lixo, chorume, sua mãe, uma puta, sua merda, sua voz, acusando a culpa completa.